Fizeram uma pinga doida dessa mistura e serviram aos povos como se fosse o modo de salvação. Não apenas crer em Cristo Jesus, mas tinha que crer em Cristo dentro dos parâmetros da cultura judaico-cristã, foi o que se impôs. Apesar dessa genealogia com gente de fora, de outros povos, que não tinham absolutamente nada a ver com a descendência semítica de Abraão. Gente diferente, gente como Raabe, gente como Rúthia Moabita, gente de povos distintos e diferentes, que entraram e fazem parte dessa genealogia, não tem só judeus aqui, sem falar no fato de que há estudos muito sérios e antigos. Eu, pelo menos, o primeiro livro que eu li a esse respeito foi há uns 40 anos passados, um livro academicamente impecável, que eu comprei nos Estados Unidos e li com muita dedicação, porque me interessou muito a história, que mostrava que, eventualmente, a progenitora de Davi era uma cananeia, como eu falei aqui na segunda-feira. E, eventualmente, existem evidências de que ela poderia e, quem sabe, tenha sido mesmo uma mulher de Canaã, uma cananeia. Daí, Davi ser tão diferente de alguns dos seus contemporâneos, a ponto de que se ressalta o fato da sua loridão, da sua ruivice, de como ele era uma figura que, na multidão, se destacava não pelo tamanho, não era alto, ao contrário, ele era mediano de altura, mas tinha uma fisionomia muito diferente, um cabelo ruivo, que não se encontrava em abundância nem para todo lado. E os estudiosos que se dedicaram a essas pesquisas com minuciosidade, chegavam, muitos deles, à conclusão de que Davi tinha um pai da genealogia judaica, Jessé, e que foi um indivíduo que segue essa genealogia, embora no próprio sangue de Jessé, você tenha a proximidade de Raabe, a prostituta de Jericó, você tenha a proximidade de Ruth, a Moabita, eram pessoas próximas, tataravós, bisavó, avó, aí a mãe de Davi, Cananeia, eventualmente, e para bagunçar do ponto de vista genético, completamente essa genealogia, ela é uma genealogia histórica, mas ela não é uma genealogia genética, a genética tem as suas muitas variações dentro do escopo desse corpo de história aqui narrado.